Muito bem, na edição desta terça-feira do TVE Esportes, vamos conferir. Atlântico vence o Uruguaianense e define os confrontos das semifinais do gauchão de futsal. União Corinthians faz jogo equilibrado com o Flamengo, mas perde mais uma vez na Liga Nacional de Basquete. Tem ainda uma entrevista com o gaúcho Silvio Silveira, campeão brasileiro de futebol de mesa. Bom dia, muito bem. E já estão definidos os semifinalistas do gauchão futsal 2022. Vamos conferir. O Atlântico venceu na noite de ontem a Uruguaianense no segundo confronto pelas quartas de final do estadual. O placar foi 3 a 2. Everton, Guto e Mazeto marcaram para o galo de Eregim. Com o placar, o Atlântico enfrenta a Age na próxima fase. O time de Guaporé venceu na sexta-feira passada o Passo Fundo Futsal pelo placar de 4 a 3. E jogando em Carlos Barbosa, depois de ter perdido o primeiro jogo na cidade de Marau, a CBF venceu a AMF pelo placar de 4 a 0, levando a decisão para a prorrogação. No tempo extra, deu empate e a vaga foi definida nas penalidades, vencida pela Laranja Mecânica por 5 a 4. Agora, a ACBF enfrenta o Lagoa Esporte Clube, que garantiu a vaga na semifinal depois de um empate em 3 a 3 no tempo normal contra o Cerca. Com isso, a partida foi para a prorrogação e a equipe de Lagoa Vermelha venceu por 1 a 0. Os confrontos para as semifinais do Galchão de Futsal devem começar no próximo final de semana e ficaram da seguinte maneira. Atlântico vs Age e ACBF contra o Lagoa Esporte Clube. Bom, agora aqui no TVE Esportes, vamos falar, vamos continuar falando de futebol, só que futebol de mesa, e conversar com o Silvio Silveira, campeão da edição 47 do Campeonato Brasileiro da modalidade LISO. Bom dia, Silvio, obrigado pela gentileza de nos atender aí. E é uma grande conquista para o Rio Grande do Sul, né? Bom dia, Marcelo, bom dia aos amigos da TVE, bom dia aos ouvintes. Realmente, é uma conquista ímpar para o nosso estado, né? Que foi obtida agora nos dias 12 a 15 de novembro na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Maravilha. Bom, queria que tu contasse um pouquinho justamente aí. É o primeiro gaúcho conquistar esse título, né? Na modalidade LISO, que é uma modalidade dominada pelo Nordeste, né? Existe uma razão para esse fato, Silvio? É, na verdade, a nossa regra, que é a regra brasileira de futebol de mesa, tá? Ela é dividida em duas modalidades, no CAVADO e no LISO, tá? O Rio Grande do Sul, até então, jogava só o CAVADO. E lá em cima, o pessoal jogava o LISO. Então, eles têm mais tempo na modalidade LISO que nós, né? É importante a gente frisar que no CAVADO a dominância no cenário nacional é dos gaúchos, né? Onde a gente tem grandes botonistas, grandes campeões brasileiros, assim como o Alex Degani, que é tricampeão, o Cristian Batista, que é pentacampeão brasileiro, tá? Então, o CAVADO, os gaúchos dominam o cenário nacional, tá? No LISO, apesar de ser a 47ª edição, os gaúchos estão jogando aí há não mais que 15 anos, tá? E nós sempre fomos coadjuvantes nessa modalidade, né? Nós já tivemos por duas vezes um vice-campeonato, né? Com o Marcelo Vinhas, da Cidade de Pelotas, e com o Alex Degani, que eu agora há pouco me referi também no CAVADO, que pra mim é o maior botonista gaúcho aí da atualidade, tá? E por duas vezes eles foram vice-campeões, ou seja, bateram na trave, né? E agora, no ano de 2022, o Silvio, que teve uma campanha muito boa, né? Foram sete vitórias e um empate na final, porque a final é... As partidas de mata é definido pela campanha, se quem tem a vantagem, né? E eu acabei tendo uma vitória a mais que o meu oponente, que era tricampeão da Bahia, né? Tricampeão baiano, lá brasileiro, né? E com o empate acabei me sagrando campeão. Então, assim, essa subdivisão do CAVADO e do LISO predominou com os nordestinos jogando o LISO há mais tempo e tendo mais experiência. E fazendo uma justiça aí, os baianos em si são diferenciados. Mas o pessoal do Rio Grande do Norte é muito bom, praticamente o mesmo nível, né? E o Nordeste, em geral, estão um pouquinho acima dos gaúchos. Muito bem. Qual a diferença? Eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente aí a diferença entre o CAVADO e LISO. Basicamente, o CAVADO, tu tem o domínio do botão. Uma jogada, por exemplo, onde é lançado no teu campo de defesa atrás da tua zaga, tu consegue posicionar o botão entre a bolinha e o botão adversário. Ou seja, tu impede o chute do botão adversário. O LISO não tem isso. Tu não tem o domínio do botão. Uma jogada como essa, que eu tô te dando o exemplo de uma cobertura, no LISO tu tem que dar um tapa na bola pra dificultar o chute. Essa foi a diferença no toque, a gente tá tendo imagens aí da final ali. O toque que a gente viu ali do teu gol, foi esse estilo? Explica um pouquinho pra gente. Não, o gol teve um pouquinho de uma jogada de CAVADO, né? Que a gente chama de um porquinho, tá? Que a gente aproxima um botão ao outro com a bolinha no meio. Mas essa jogada não é tão de CAVADO na hora do gol. Porque eu retiro o marcador dele, eu não posso, eu posso empurrar o botão dele, mas eu não posso tirar pra fora do campo, senão é falta técnica. Então eu retiro o botão dele de perto e coloco a bola entre dois botões meus. Como ele não conseguiu chegar, eu aproximo o botão pra depois pedir a gol. E com um pouquinho de sorte ali, a bola ainda deu na trave e entrou, mano. Muito bem. Tu teve muita adaptação entre o CAVADO e LISO? Teve se adaptar ou a adaptação foi muito difícil? Como é que foi essa questão? Muito difícil, muito difícil. Apesar das mesas terem a mesma medida, a regra ser a mesma, o jogo é bem diferente. O LISO é muito mais dinâmico. O LISO é... E não tô querendo dizer que um seja melhor que o outro, né? A gente tem defensores do CAVADO e defensores do LISO. Mas a adaptação é muito difícil. E tem outra coisa. Quando tu quer jogar as duas regras, tu fica com a cabeça meio confusa. Porque o jogo é bem diferente, é bem diferente. E a gente tá jogando LISO, eu particularmente, há uns 10 anos. E tem sido complicado essa adaptação. Mas que agora culminou nesse título aí que a gente não pode reclamar também de adaptação mais. Muito bem. Bom, teve umas curiosidades justamente pra essa final, né? Justamente. Foi no teu aniversário mesmo, a final? E outra, também tu jogou com um time emprestado, é isso? Isso prova que quando é pra ser, não tem nada que impeça, né? Afinal, foi no dia 15 e meu aniversário foi no dia 13. Mas digamos que foi um presente do papai do céu, né? E quanto ao time, acabei deixando meus botões no sol, no quarto. E acontece do... Diga-se de verdade, ele não tava andando tão bem também, né? E com esse advento, né? O botão meio que trabalhou. Quando eu coloquei eles na mesa, eles não estavam andando. Mas eu já tinha levado um time de reserva também, né? Que é de um amigo nosso aqui da nossa associação, o Emir. E coloquei o botão dele na mesa, tava voando. Tava um espetáculo. Eu não tive dúvida, vamos com esse aqui. E até digo mais, eu acho que nem sei se com o meu eu seria campeão, né? Então, prova que quando é pra ser, quando o velhinho lá de cima quer, não interessa qual é o caminho, né? Que maravilha, bacana. Bom, e agora? O que a gente pode esperar aí do próprio Silvio Silveira, né? Vai seguir até próximas competições, 2023 aí, segue no liso, vai seguir no cavado? Como é que a gente pode esperar aí? Não, eu particularmente gosto de jogar as duas modalidades, tá? Eu diria de coração que eu sou um jogador de cavado, na verdade, né? A gente tem botonistas que só se dedicam pro liso, outros que só se dedicam pro cavado. Eu sou aquele misto, mas eu sou um jogador de cavado, tá? O interessante é que nós vamos ter o brasileiro na modalidade liso no ano que vem, na cidade de Caxias do Sul, né? Então, vamos defender o título na nossa terra. Legal. E queremos estar pronto, né? Pra representar bem, né? Sem dúvida. Imagina, então, trazendo o título para o Rio Grande do Sul novamente e no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Maravilha. Perfeito. Silvio Silveira, campeão em brasileiro, futebol de mesa, modalidade liso, categoria liso. Muito obrigado pela gentileza e parabéns aí pelo título e que siga aí nessa trajetória aí. A gente vai, com certeza, aí divulgando também. Um abraço, obrigado. Um abraço, muito obrigado e queria te dizer que não teve como mensurar a emoção que foi nós, gaúchos, cantando o hino após o resultado final. Maravilha. Um abraço forte, que o botonismo siga sempre forte. Maravilha. Um grande abraço. Valeu. Ele Cosseteiro foi o vencedor aí do Grande Prêmio Bento Gonçalves de 2022. A disputa foi decidida na reta final contra a Queen of Clubs. Foi uma prova emocionante. Quem compareceu ao Hipódromo do Cristal na tarde de sábado assistiu uma das edições mais acirradas dos últimos tempos. A prova mais importante do Turf no Rio Grande do Sul teve um duelo espetacular entre El Cosseteiro, de propriedade de Fabiano de Matos, e a potranca tríplice-coroada Queen of Clubs. As tribunas se dividiram na torcida durante todos os 2.400 metros. El Cosseteiro é filho de Alcorano e Beatrix, com 18 provas disputadas, e obteve sua sexta vitória, a mais importante de todas. Foi conduzido pelo jovem Antony Renan. Roque Fon ficou com a terceira colocação, enquanto Moro, do Kentanqui, completou o placar. Vamos aí para as quadras da Liga Nacional de Basquete. O União Corinthians e Santa Cruz do Sul perdeu ontem à noite para o Flamengo, na capital carioca. Com o apoio da sua torcida, o time carioca bateu o Corinthians por 79 a 74, numa partida decidida apenas no último quarto, no Maracanãzinho. Os gaúchos saíram na frente com 26 a 17. O time rubro-negro reagiu no segundo, parcial de 26 a 12. O cenário do jogo foi parecido no segundo tempo, mas o Flamengo conseguiu abrir 5 pontos de vantagem no minuto final para ficar com a vitória. Malaquias, do União Corinthians, foi o sextinho do jogo, com 18 pontos. Do lado do Flamengo, Deodato e Gabriel Jaú foram os maiores pontuadores, com 16 para cada. O resultado mantém o time carioca na segunda posição da competição, com 17 pontos, enquanto o visitante é o décimo quarto, com 7. No sábado, o Flamengo foi o algoz do Caxias do Sul Basquete. Também jogando no Rio de Janeiro, os cariocas fizeram 80 a 69. O confronto foi equilibrado em 3 dos 4 quartos, mas bastou perder o foco no segundo para os gaúchos praticamente entregarem o jogo, 28 a 12. Os caixenses voltam à quadra amanhã em casa para enfrentar o São Paulo a partir das 7h30 da noite. Tenista peruano e o campeão do São Léo Open, Juan Pablo Varillas, venceu a final por 2x7x1 sobre o argentino Facundo Bañez. Varillas venceu o torneio da série Challenger da ATP, encerrado no domingo nas quadras do São Leopoldo Tênis Clube. Na decisão, o segundo cabeça de chave e número 117 no ranking mundial, venceu o argentino Facundo Bañez, principal favorito e que ocupa a posição 103 do mundo. A partida foi 2x7x1, parciais de 7x6, 4x6 e 6x4 em pouco mais de 3 horas de partida. Esta foi a quinta conquista da carreira do tenista de 27 anos, que anteriormente havia vencido os Challengers de Campinas e Santo Domingo, na República Dominicana, Biela, na Itália e Santiago, no Chile, no ano passado. Pela conquista no Vale dos Sinos, Varillas somará 80 pontos no ranking mundial da ATP, além de ter faturado um cheque de R$ 38.700. E o projeto em Belendon foi convidado para participar de um grande momento do tênis aqui no Brasil. A presença de um dos maiores jogadores da história, Marcelo Ruschow, fala desse convite e fazem um pedido. No próximo sábado, dia 26, vão acontecer duas partidas super especiais de tênis. Vão acontecer em Belo Horizonte. A primeira delas é a despedida oficial do nosso embaixador, do embaixador do Belendon, que é o tenista mineiro Bruno Soares. Vai ter uma partida de duplas. E a partida principal vai ser Rafael Nadal contra Casper Rude. E olha que legal, os educandos do Belendon, 16 deles vão estar presentes lá no ginásio do Mineirinho, sendo boleiros dessas partidas. Então a gente está super feliz, a gente não pensou duas vezes em aceitar o convite, só que os custos para a gente chegar lá são bem altos. Então a gente criou uma campanha de crowdfunding que vocês podem nos ajudar a concretizar esse sonho, a minimizar esses custos de uma viagem como essa, participando da nossa campanha de crowdfunding. Muito obrigado, conto com vocês. Muito bem, finalizando aí mais um TV Esportes, nós voltamos amanhã ao meio-dia. Obrigado pela companhia, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL